Música Alô, boa tarde, está no ar o espaço esportivo desta terça-feira, hoje tem bola rolando pela série B do campeonato brasileiro, o Paraná pega o Icasa em Juazeiro do Norte. E aí, será que o Paraná vence e continua alimentando o sonho de subir para a primeira divisão no próximo ano? Ó, seguinte, Juminho Persi, já está no nosso site os vídeos e as fotos das nossas candidatas Garota Espaço Esportivo, três torcedoras do Curitiba. Acesse lá, transamerica.tv.br, é na primeira página. O que é isso aí atrás de mim, cara? Hã? É uma das fotos, né? Esta aí é a Débora. Apenas uma foto, as demais estão lá no site para você dar uma olhadinha. Tudo bem, Juminho? Boa tarde, Pispi, boa tarde, Persi. Boa tarde, amigos atleticanos. Mais uma vez, estamos aí para abordar alguns assuntos referentes ao Atlético Paranaense. Juminho, o Marcos Malicelli assumindo tudo agora, futebol, inclusive, com a suspensão do Ibiapina. Pois é, né, Cispi? Isso aí, não sei nem o que pensar disso aí. Aos 49 do segundo tempo, a viola em caco, agora o presidente resolveu assumir a bronca, né? Mas, como diz o outro, né? Eu vou tentar ser otimista, senhor Malicelli, vou tentar ser otimista. Antes tarde do que nunca, né? Vamos aguardar aí para ver os próximos capítulos aí. Mas a situação é complicadíssima. É até difícil aqui falar para o torcedor atleticano, né? Aquele papo de sempre, né? Temos que apoiar, é você que vai tirar o atlete da situação. É complicadíssimo, em virtude, que eu explico o que eu quero dizer, de tanto amadorismo demonstrado para a diretoria mais incompetente em 87 anos de história. É essa que preside o Atlético Paranaense hoje. Fala, Percy, e aí o Curitiba? Tudo bom, Cispi? Que coisa esse negócio de não vencer fora de casa, hein? É aquela história, né? Um leão no Porto Pereira e um gatinho fora de casa, né? É que a gente brinca tudo, mas, pô, você pega esse último jogo no coxa aí, né? Contra o Ceará, pô, nós fizemos dois gols fora de casa, dominamos boa parte do jogo, né? Aí chega uma hora que, pô, você tenta, domina o jogo e vai, vai. Pô, o adversário no lance lá faz o terceiro gol, quer dizer, aí já arrefece os ânimos da turma lá. É complicado, né? Não tem como a gente poder falar assim, ah, o que está acontecendo com o Curitiba é isso, fora de casa. São uma série de fatores aí, mas o que importa agora é o seguinte, o Curitiba, ele, eu sempre penso o seguinte, né? Eu falo isso desde o início do programa aqui na temporada também, se nós voltássemos no tempo e verificássemos no ano passado, no mês de setembro, como nós estamos agora, no dia de hoje, aonde nós estávamos, aonde nós estamos hoje. Então, é um passo de cada vez também, não vai ser do dia pra noite que o Curitiba vai voltar com aquele déficit até orçamentário da segunda divisão, que vai também chegar e, né, a gente espera que isso aconteça. Matematicamente, cinco pontos da Zona Libertadores é possível, é dificílimo, muito difícil. Temos os confrontos diretos, a maioria deles fora de casa, fossem no Couto Pereira, teríamos mais chances ainda. Mas, como diz ainda, né, quem está vivo sempre tem chance aí de buscar alguma coisa aí. Então, tá legal, ó, daqui a pouquinho o julgamento de ontem no TJD da Federação Paranaense de Futebol, o julgamento no pleno, 4 a 2 pela punição do Rio Branco de Paranaguá. Hoje, o Paraná estaria de volta à primeira divisão do futebol paranaense, só que a decisão não é definitiva. Tudo será decidido no STJD da Confederação Brasileira de Futebol. Ou seja, ontem o doutor Domingos Moro, não concordando em ser o segundo advogado a se manifestar, simplesmente abandonou o plenário. A gente vai conferir essa imagem daqui a pouquinho. O que vocês acham, hein? Crispim, eu sempre sou suspeito para falar da justiça desportiva, né? Inclusive, convido os amigos telespectadores, acompanhando o site do Cochina Altas lá no meu blog, eu coloquei o último post lá com o título assim, a justiça desportiva vai ser sempre assim, fazendo um questionamento de como funciona, que advogados é que fazem, às vezes, de julgadores e acusadores. Então, assim, eu confesso que eu não engulo muito o sistema da justiça desportiva. Eu acho que isso vai se arrastar ainda por um bom tempo. É um julgamento que, sabe, vai como você disse, vai ser decidido lá no pleno do STJD. Porque, independente de quem ganhar aqui, se agora o Rio Branco conseguiu a anulação do julgamento ou não, né? Se conseguir, volta o julgamento aqui. Ou, de repente, até o pleno lá no STJD também já julga. Então, quer dizer, é uma pena que a justiça desportiva seja feita dessa forma. Assim, eu, sinceramente, não gosto do sistema. E eu acredito que isso aí só faz enfraquecer o nosso futebol, infelizmente. Então, tá legal. Como o programa é democrático, vamos colocar essa situação no Mourão. Na sua opinião, é virado de mesa em favor do Paraná? Pode mandar mensagens aqui para o Mourão. Valendo almoço ou jantar na churrascaria Império com Direito Acompanhante, quinta-feira tem a segunda edição da Noite do Carneiro, hein? Fala, Sandro. E esse Paraná, Sandro, pega o Icasa hoje em Juazeiro do Norte e tem que vencer de qualquer maneira, hein, Sandro? Exatamente. Boa tarde. Boa tarde aos colegas aí no Espaço Esportivo. Até essa questão do Paraná aí também é um direito. Não importa quem foi beneficiado. Existia uma culpabilidade e aconteceu que o Rio Branco foi penalizado. Ah, se seria o Rio Branco, seria o Cianorte, enfim, outras equipes. Aí é uma questão de repercussão de imprensa, né? A imprensa da cidade, com certeza, iria repercutir. Mas agora o Paraná Clube, enfim, o técnico vai repetir a mesma formação, aquela que iniciou a partida contra o Náutico. Não pode perder, não pode pensar em tropeçar, porque ainda respira, sonha. Assim como o Coletivo sonha em chegar ao Libertadores, o Paraná Clube sonha em subir a primeira divisão. É a mesma dificuldade. Tem que conquistar pontos fora de casa, inclusive, vencendo jogos que não venceu dentro da Vila Capanema. E tem que começar por hoje, afinal, o Icaz é uma daquelas equipes que, sem dentro dos seus domínios, é uma equipe considerada forte, razoável, é. Mas se você quer subir de divisão, você tem que vencer. Icaz, Asa, Eduque de Carcias, o Salgueiro, o Paraná perdeu, não poderia ter perdido. Esses jogos têm que vencer fora de casa. Têm que fazer o resultado para fazer aquela somatória com as vitórias dentro de casa. É evidente que o Paraná ainda, nesse segundo turno, perdeu para a Americana. Teve tropeça entre casa, que não estavam no planejamento. Trocou o seu treinador e o Guilherme aí tem dois jogos. É um empate e uma vitória. O time tem o Luiz Carlos no gol, enquanto o Zé Carlos segue, fora o departamento médico, uma lesão muscular. O Marquinho, o Flávio Boaventura, o Briner e o Gleidson, que permanece como titular. O meio-campo, com o Maicon Feitas, o Itaquil Páquer e o Henrique de Nelson e Hernani. Esse time do Paraná Clube, que vai encarar o em casa, na quente Juazeiro, que, segundo as informações do pessoal que está lá, é mais de 30 graus. Ô, Sandro, por que o Lima não foi nem relacionado, hein? O Lima não foi relacionado porque tem o seguinte, o Guilherme entendeu que o time foi muito bem, certo? O time foi bem no contra o Náutico. Ele já tem o Gleidson, que é o lateral esquerdo, e o Henrique, que é o lateral esquerdo de origem. Ele levando o Lima, ele não levaria o Borebic, que é um atacante. Ele teria três, então, em 18 jogadores, três laterais esquerdo. Por isso que ele preferiu deixar o Lima por aqui, não relacionar o jogador, apostando no Gleidson e no Henrique para fazer a função e levando o Borebic na delegação. Então, beleza. Valeu, Sandrão. Falou, abraço. Quinta-feira, noite do Carneiro, hein? Com certeza. Churrascaria, Império. Valeu. Valeu, abraço. Então, tá bom. O pneu tá aqui o Picareta, Juninho. Concordo com o Atlético, reforços disponíveis estão muito, muito difícil. Acabei de chegar da Bahia, onde fui acompanhar o Furacão, e acompanhei a apresentação do novo reforço do Vitória. Gilberto Silva, esse Cruzeiro, realmente está difícil achar contratações. Parabéns à diretoria do Furacão. É o tom irônico aqui do nosso Picareta. Na verdade, o Picareta foi irônico, né? Esse pato da atual diretoria do Atlético Paranense, aí de difícil, contratações aí, uma coisa que eu bato na tecla, né? Quando foram trazer o El Morro, por 7 milhões de reais, o Bode estava na platineira aí por 4 milhões e não era interessante. Então, a questão é incompetência mesmo, a falta de conhecimento da bola. Porque o futebol hoje não é mais para amador, não é para aventureiro, vou fazer, tenho conhecimento na área de administração, na área jurídica, vou administrar um clube de futebol. Ainda mais um clube tão grande, tão imenso, de uma torcida tão fervorosa, tão apaixonada quanto a torcida do Atlético. Então, tá legal. Olha aqui a Vanessa aí, tudo bem, Vanessa? Tudo bem, eu quero agora. E aí? Mas e esse furacão, hein? Ah, eu concordo com o que ele disse, porque jogador é o que não falta. O Brasil é um time que tem uma fábrica de jogadores de futebol imenso. Se for procurar, acho assim, isso não é desculpa. Então, tá bom. Tem mais uma foto aí, Alexandre? Hã? A Vanessa vai ser uma das representantes do Atlético Paranaense, do concurso Garota Espaço Esportivo. Tem mais uma foto para a gente mostrar? Aliás, todas as fotos, todos os vídeos, né, estão no site da TV Transamérica, entre lá, transamerica.tv.br. Esta é a Thalita, uma das representantes do Coritiba, beleza? Serão quatro representantes de cada time, Coritiba, Paraná e o Atlético. Vamos ao arquivo da bola, hein? O último confronto entre Paraná e casa, o jogo pelo primeiro turno disputado aqui na Vila Capanema. Conferindo. E a vitória é tricolor, hein? O Paraná venceu o jogo por 2 a 0. Olha o primeiro gol. Boa jogada do Lima. 16 minutos do primeiro tempo, 1 a 0 Paraná. O Lima que não foi nem relacionado para o jogo de hoje, né? O treinador gostou do Gleidson. E o Jefferson Maranhão, tabela com o Wellington e faz o segundo. Esse está fazendo falta. Esse fez muita falta, né? Pulbalgia, aliás, o que tem de jogador com pulbalgia não é brincadeira, não. Então, 2 a 0. O Icasa está mal no campeonato, né? É a chance do Paraná vencer e continuar aí. Com o sonho de chegar à primeira divisão do futebol brasileiro no ano que vem. E quem é a pita, hein? Icasa e Paraná, jogo marcado para juiz, juiz, Juazeiro do Norte, do Ceará. Eu não tenho boas recordações lá, não. Não? Não, o Cocho foi lá, tomou acho que 5, só não. Antônio Hora Filho, trio do Sergipe. Ailton Farias da Silva e Rubens Santos Filho. Alguém está lembrado do Antônio Hora Filho? Pô, não lembro não, Cássio. Hã? Retrospecto. Deve ser aquilo de sempre, né? Exatamente. Padrão CBF. Música Legenda Adriana Zanotto